Quando o sol se derramar em toda sua essência, desafiando o poder da ciência pra combater o mal, e o mal, com suas águas bravias, levar consigo todos os nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão ditabar, sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar, o barulho infernal. Os homens vão se revelar, nessa pasta descomunal, vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. E o ar de novo vai ser natural, vai florecer. E o ar de novo vai ser natural, vai florecer. A cents de centímetros foi atual, vai reforcer. Cada grande cidade um mato vai cobrir. Das ruínas o novo povo vai surgir. A grande cidade um mato vai cobrir.